Profissões em que segundos podem salvar vidas. Decisões importantes que precisam ser tomadas rapidamente. Quando o risco é alto, um erro pode ser fatal. Lidar com estresse e pressão, na maioria das vezes, é comum no ambiente de trabalho. Mas em algumas profissões, a rotina estressante é ainda maior. Em muitos casos, os profissionais trabalham com prazos apertados, excesso de responsabilidades ou até risco de morte. A atividade de bombeiro está no ranking das profissões mais estressantes do país. Acionamento via Rede Bravo aqui. Veículo com vítima. Tô, a gente tem alguma informação a mais desse acidente aí pra gente preparar a equipe aqui? Tenente Coronel Freitas, já são quantos anos trabalhando como bombeiro nessa atividade de resgate aéreo? Já são 17 anos trabalhando aqui com muita satisfação. E como é pra você trabalhar em uma profissão que é considerada uma das mais estressantes? Assim, a gente procura cercar de todos os cuidados, né, e de muito estudo e profissionalismo pra conseguir fazer atividade com segurança. Além de ser muito estressante, é uma atividade de muito risco. A nossa rotina, a gente pode sair da velocidade 5 pra velocidade 100 a qualquer momento. O que dá um grande desgaste pra profissão de bombeiro são as cargas de hormônio que a gente vai descarregando pra atuar nas nossas missões. A gente recebe o chamado, né, e ali já vem aquela descarga de adrenalina. A gente já começa a se preparar emocionalmente, psicologicamente, pro atendimento. Isso exige também um vigor físico e o nível de alerta lá em cima. A atividade de bombeiro, por sua natureza, ela é estressante. Imagina você ter que nadar 50 metros pra resgatar uma pessoa que tá afogando. Imagina uma pessoa presa num ambiente, seja nos escombros de um imóvel colapsado ou as ferragens de um veículo. Aquela pessoa olhando nos seus olhos e você tentando transmitir pra ela força, coragem e calma que ela vai ser resgatada. E ela gritando de dor e a gente dando aquele apoio emocional e trabalhando, procurando não se envolver. Um cálculo errado ou alguns segundos de desatenção podem resultar em um acidente de grandes proporções. Eu estou agora num ambiente de trabalho de controladores de tráfego aérico, profissionais que vivem sob pressão e estresse diariamente. Sargento Cristina, milhares de vidas dependem do seu trabalho, né? Como é pra você trabalhar sob pressão com o estresse dessa atividade? É um desafio diário. Desde que eu entrei na carreira eu já sabia que a atividade, a essência dela é o estresse. Então como é que a gente faz pra trabalhar? A gente gerencia. Esse gerenciamento parte da nossa formação, da nossa excelente formação técnica, operacional. Passa pela utilização de equipamentos modernos. Passa também pelo apoio psicológico, fator humano que a gente tem. E o trabalho em equipe. Eu penso que essas são as maneiras que a gente tem pra tentar gerenciar a nossa atividade de controle de tráfego aérico. Quando um piloto, por exemplo, ele reporta uma necessidade diferente, quando ele reporta uma emergência, tem um passageiro passando mal, e você tem um fluxo grande pra determinado aeroporto, você já fica mais tensa, né? Você fica mais preocupada. Porque numa situação dessa, ele tem prioridade de voo. Eu sei disso, está previsto, ele tem prioridade de voo, ele declara. Então você tem que dar toda uma atenção pra ele, sem deixar de desguarnecer as outras aeronaves. Nossa função é manter o tráfego aéreo brasileiro ordenado, seguro, principalmente, né? E dando fluidez a esse tráfego, né? Nós tomamos conta da parte central ali do Brasil, né? Voam conosco tanto voos domésticos, quanto voos internacionais, né? E a gente faz de tudo pra que todas as aeronaves, independente se é uma aeronave monomotor, de pequeno porte, com um ou dois tripulantes a bordo, tanto uma aeronave de grande porte, pra que elas possam chegar aos seus destinos de maneira segura. E além de você, quantos profissionais trabalham aqui no Centro de Controle? Olha, no Centro de Controle é em torno de 100 profissionais ou mais. Em todo o Brasil, nós somos em torno de quatro mãos. Como profissão estressante, a gente não necessariamente vai considerar essa expressão como uma expressão que tem o significado de um conceito jurídico. Mas é fato que existem profissões estressantes. E elas podem ser estressantes por várias razões, né? Tanto aquilo que diz respeito ao modo de se trabalhar, aquilo que diz respeito a uma responsabilidade acentuada em razão das consequências do trabalho, mas também em relação à jornada de trabalho. Como é que você lida com essa profissão que é considerada estressante? A profissão gera muita ansiedade antes do procedimento. Aí, quando a gente inicia o procedimento, é como se aquela ansiedade saísse e a gente fica focado no procedimento. Teve uma cirurgia quando eu era cirurgião geral ainda. É. Porque eu estava fazendo resença de cirurgia geral. Uma cirurgia de 23 horas. 23 horas. Um dia inteiro, praticamente. É, um dia inteiro. Sem parado. Começou de manhã e foi terminada na manhã do dia seguinte. Uma coisa que eu sempre faço é esperar o paciente acordar, ele ser estubado, tá bem, sinais estáveis, vai pra recuperação. Eu espero um tempo porque o paciente ainda está meio sonolento, mais ou menos uma meia hora depois eu passo uma recuperação de novo, ver se o paciente está bem. Isso é uma coisa que me acalma. Nós estamos preocupados com uma série de transtornos que tem abarcado as profissões estressantes. Número um, a síndrome de burnout, que é o estresse profissional. As pessoas são pressionadas, elas têm inúmeras atividades, elas são cobradas e elas até são autocobradas. Então, a síndrome de burnout, que é o estresse profissional, tem sido a tônica de múltiplas profissões com alto nível de exigência. A outra síndrome é a síndrome do pensamento acelerado, que é uma síndrome que eu tive o privilégio de descobrir. Também nós estamos assistindo que profissões altamente estressantes, não trabalhadas pelo eu como gestor da mente humana, pode desencadear depressão. Principalmente quando as pessoas não correspondem às suas expectativas. E há outros transtornos também que podem estar ligados a uma profissão estressante. Por exemplo, a síndrome do pânico, que é uma sensação súbita e eminente que a pessoa vai morrer ou desmaiar. Para algumas profissões há a previsão, seja na lei, seja em norma regulamentadora, de intervalos intercorrentes à jornada que precisam ser observados exatamente para que o trabalhador tenha aquele tempo em que ele relaxa os músculos, sai um pouquinho daquela tensão natural da prestação de trabalho para poder, logo em seguida, ele voltar com uma outra disposição, com outro estímulo que ele não teria se ele ficasse de modo automato a repetir aquela mesma rotina a jornada inteira. Você pode e deve, na sua profissão, fazer micro relaxamentos de dois a três minutos, uma ou duas vezes por dia, ou pelo menos duas a três vezes por semana, onde você desacelera a sua mente e vai construir um oasis naquele deserto profissional. Como que você tenta manter, assim, a concentração, o foco em uma ocorrência de um acidente grave, por exemplo? O foco a gente procura manter segregando as atividades. Então, o piloto, cada um, a gente procura detalhar as atividades de cada um dentro da tripulação para que cada um consiga focar na sua missão. E, para você, qual a importância dessa sua atividade? É dedicação da vida. É estressante, mas é recompensador também. É uma responsabilidade muito grande, porém, ela é extremamente gratificante a gente saber que nós somos os anjos da guarda da aviação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.